o primeiro blog para vocês é acabei de gravar um vídeo de material escolar daqui a pouco vou editar e colocar no canal nós vamos sair para jantar então achei que seria legal fazer um blogzinho hoje é o 10 de agosto não sei que horas são são a loja atrás de mim eu não sei a gente tem muitas dificuldades em ver esses relógios assim você nem que eu comprei seis e três sete oito 6 38 aqui no sasenis a gente janta cedo então a gente vai sair para jantar nós vamos no restaurante chamado chique filet que é um restaurante de de frango mas a salada de lá é muito boa essa é a porta da nossa casa eu vou filmar lá pra vocês a comida de lá que eu vou pegar e é isso vou filmar um pouquinho da nossa noite pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu peguei essa salada que é com frango é blueberries morango e esse molho ranch que é uma delícia e limonada o jo pegou hambúrguer de alguma coisa hambúrguer não é que eles me chamam de hambúrguer a gente está no mercado chamado all this que é tudo super barato a gente está no mercado chamado all this que é tudo super barato a gente só veio comprar leite mas eu vou mostrar para vocês umas coisinhas muito gostosas que tem aqui ó acabei de achar aqui ó Pringles 99 centavos se você for converter acaba saindo caro mas para quem recebe em dólar é um preço bom o macarrão daqui é muito gostoso muito bom mesmo deixa eu ver o que mais o que mais gente eu recebi aqui uma autorização para dirigir só que tem que ser com alguém que tem a carteira né eu vou até mostrar aqui ó é isso aqui que eu tenho aí eu posso dirigir só que tem que ser com alguém como eu disse que tem a carteira então eu vou praticar um pouquinho agora mas vamos para um bairro mais calmo e eu vou dirigir um pouquinho mostrar aqui na câmera para vocês gente gente quando o que? você precisa terminar Clarissa está driving o carro agora ops opa muito bom jo em oh Música Música Gente, se vocês nunca assistiram Mother Family, muito bom, vale a pena. Música A gente acabou de assistir dois episódios de Mother Family e o meu quarto tá uma bagunça. Música Porque eu fiz um vídeo mostrando material escolar e ficou tudo bagunçado. Então eu vou dar uma arrumada aqui. Música Agora eu vou dar uma boa estudada. Música E vamos lá, né? Que a vida continua. Música 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 Música